A gloriosa paz do Senhor é a todos. Você ora, você tem o hábito de orar, não digo o hábito, você tem a vontade de orar, de fazer a vontade de Deus, orar, de clamar, de buscar, fazer a vontade de Deus. Por quê? Ninguém vai adquirir o hábito de orar sem orar, sem clamar, sem buscar, fazer a vontade de Deus. Portanto, o que você tem que fazer? Se ajoelhar, porque a parte do corpo que o inimigo mais teme são os seus joelhos. Porque você está se prostrando diante de Deus, está orando, está clamando, está buscando, está colocando os seus gigantes, as suas situações, as suas lutas, as suas brigas, as suas muralhas diante do Senhor. Consagrando a Deus para que ele saiba o que está acontecendo. Deus já sabe, só que ele quer ouvir da sua boca. Em nome de Jesus, adquira o hábito de orar, de clamar, de buscar, fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, para a honra, a glória, a louvor, a adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa madrugada. Tchau, tchau.